Querida princesa, você é a luz que ilumina cada canto escuro do meu mundo. O seu sorriso, tão radiante e puro, tem o poder de transformar o meu coração em uma fonte inesgotável de amor e paixão. Com cada batida, ele canta uma melodia dedicada exclusivamente a você, minha estrela guia, minha brilhante luz singela. Seu olhar, tão profundo e cativante, acende em mim uma chama incontrolável de desejo. Eu te admiro, meu amor. Você é mais do que minha amada. É também a musa que inspira cada verso de amor que nasce em meu coração. Em seus braços encontro um refúgio seguro e acolhedor. Um lar para meu coração apaixonado. Amo-te com uma intensidade que transcende palavras, com um fervor que jamais conhecerá um fim. Você é o ritmo que guia minha vida e a paz que acalma minha alma. Ao seu lado eu descubro o verdadeiro significado da felicidade. Um caminho luminoso que só posso percorrer se tiver você comigo. Minha princesa, minha promessa a você é eterna. Amar-te-ei por todas as eras, em cada amanhecer e anoitecer. Você é o universo inteiro para mim, meu céu estrelado, meu mar profundo, meu elo mais precioso. Tudo com você é maravilhoso. Seu amor transforma minhas estações, trazendo a beleza da primavera ao meu inverno. Seu sorriso é o abrigo onde encontro a alegria mais gostosa da vida. Em cada palavra que pronuncio, em cada nota que minha voz canta, ecoa meu amor sincero e profundo por você. Você é o meu sonho realizado, meu vinho que embriaga a alma. No amor você é o caminho iluminado, repleto de ternura, carinho e felicidade. Minha princesa, minha guia, este poema é uma singela homenagem ao nosso amor puro e verdadeiro. Eu amo-te mais que as estrelas no céu e mais do que tudo na vida. Receba este beijo apaixonado de um homem que vive para amar você. Bem-vinda, meu amor, a esta linda mensagem que te fiz. Sabemos que o amor é uma chama que aquece a alma e eu estou aqui para incendiar o seu coração com mensagens que transbordam de emoção. Clique no botão de inscrição agora mesmo para não perder nenhuma das nossas declarações de amor e compartilhe seus sentimentos nos comentários. Afinal, o amor é algo que cresce quando compartilhamos. Junte-se a nós e permita que o amor flua livremente, meu bem. Não deixe essa oportunidade de espalhar amor passar. Seja parte do universo, do mundo deste poeta apaixonado. Inclusivamente a você, minha estrela guia, minha brilhante luz singela. Seu olhar, tão profundo e cativante, acende em mim uma chama incontrolável de desejo. Eu te admiro, meu amor. Você é mais do que minha amada. É também a musa que inspira cada verso de amor que nasce em meu coração. Em seus braços encontro um refúgio seguro e acolhedor. Um lar para meu coração apaixonado. Amo-te com uma intensidade que transcende palavras. Com um fervor que jamais conhecerá um fim. Você é o ritmo que guia minha vida e a paz que acalma minha alma. Ao seu lado eu descubro o verdadeiro significado da felicidade. Um caminho luminoso que só posso percorrer se tiver você comigo. Minha princesa, minha promessa a você é eterna. Amar-te-ei por todas as eras. Em cada amanhecer e anoitecer. Você é o universo inteiro pra mim. Meu céu estrelado, meu mar profundo. Meu elo mais precioso. Tudo com você é maravilhoso. Seu amor transforma minhas estações, trazendo a beleza da primavera ao meu inverno. Seu sorriso é o abrigo onde encontro a alegria mais gostosa da vida. Em cada palavra que pronuncio, em cada nota que minha voz canta. Recoa meu amor sincero e profundo por você. Você é o meu sonho realizado. Meu vinho que embriaga a alma. No amor você é o caminho iluminado repleto de ternura, carinho e felicidade. Minha princesa, minha guia. Este poema é uma singela homenagem ao nosso amor puro e verdadeiro. Eu amo-te mais que as estrelas no céu e mais do que tudo na vida. Receba este beijo apaixonado de um homem que vive para amar você. Bem-vinda, meu amor, a esta linda mensagem que te fiz. Sabemos que o amor é uma chama que aquece a alma e eu estou aqui para incendiar o seu coração com mensagens que transbordam de emoção. Clique no botão de inscrição agora mesmo para não perder nenhuma das nossas declarações de amor. E compartilhe seus sentimentos nos comentários, afinal, o amor é algo que cresce quando compartilhamos. Junte-se a nós e permita que o amor flua livremente, meu bem. Não deixe essa oportunidade de espalhar amor passar. Seja parte do universo, do mundo deste poeta apaixonado. Inscreva-se agora e deixe seu amor fluir. Eu amo você, além da vida. Eu amo você, além da vida.